José, o meu cavalo. Sim, patrão. Sr. Rogério? O que foi, Ramiro? Algum problema na processadora? Não exatamente, patrão. Mas eu acho que o senhor... deveria falar com a dona Carmen. O que aconteceu? Nossa, patrão. Não sei nem o que dizer. Eu a vi entrando no bar e ela começou a dançar com um homem assanhado. É claro que eu disse pra ela que isso ia incomodar o senhor, mas... ela me disse que... era uma mulher solteira e que podia fazer o que quisesse. Então eu deixei ela lá, senhor. O que foi, patrão? Vocês brigaram, né? Calma, 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 calma. Vamos! Vamos! Carmen! Eu já fiquei sabendo que estava dançando no bar, não sei com quem. E não tente negar, porque foi o Ramiro que me disse. Ai, eu ia negar, por quê? Não tem nada de errado. Eu sou uma mulher livre, sem compromissos. O que é a tua errada? Você não pode fazer isso, Carmen. Você não percebe que eu não posso viver sem você. Você é minha. Minha! E de mais ninguém. Quem tem a solução pra isso é você, Rogério, não sou eu. Então, demonstra, demonstra que a verdade que me ama, como diz, demonstra do que você é capaz de fazer por mim. Está bem. Está bem. Eu aceito. Estou disposto a ir com você aonde você quiser. Julio, de verdade, por favor, jura que nós vamos embora desse lugar horroroso. Julio, jura, por favor. Eu juro. Ou você. Eu daria até a minha vida. Não, não, aqui não. Aqui não. O que foi? Não, aqui, por favor, não. Todo mundo está na missa do seu pai. Mas temos que ter cuidado, por favor. Eu não posso arriscar. Vai e guarda seu cavalo. E nos vemos no Jardim dos Fontes. Quer? Lá podemos conversar. Conversar tranquilo sobre qualquer coisa. Vai. Anda. Eu te espero lá, tá? Tá. E quando nós vamos? Não sei, Carmen. Primeiro eu tenho que resolver umas coisas. Não sei, mas eu acho que não deve passar de algumas semanas. Tá, tá, amor, mas quanto mais tempo a gente esperar, é mais, é mais provável que as pessoas percebam e armem um escândalo enorme. Por favor. Eu acho que... O escândalo vai acontecer de qualquer jeito. Eu sei. Mas é muito melhor que aconteça quando não estivermos aqui. Não acha? É, você pode estar com a razão. É. Mas... Mas o que? Tá se arrependendo? Tá querendo voltar atrás? Não, não, não. Desculpa. Estou pensando no meu filho. Eu vou sofrer muito por deixá-lo. Oh, meu amor. Você não... Não sabe como... Como o Damião é importante para mim. Minha vida, meu amor. Ai, eu sinto tanto, mas... Não sabe como eu sinto culpada por isso, meu lindo. Andei pensando nisso e fico dando voltas. Eu não sei, eu gostaria de levá-lo com a gente, mas depois eu penso... O que vai acontecer se eu separá-lo da mãe? E eu não vou me atrever. Isso é muito pesado. O que você acha? Não concorda? Eu não sei. Não, 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 não. É claro que não. Seria muito cruel. Não. E além disso... Não fica assim, tá? Eu não me perdoaria nunca. Eu sei. Eu sei, mas não fica assim. Vou propor uma coisa. Fala. Olha, nós vamos, nos casamos, e depois que o escândalo, e todas as coisas ruins passarem, você volta por ele. Ah, Carmen. Ah, Carmen, é que... É difícil tudo isso. Mas eu não tenho a escolha. Não. Não estou disposta a te perder. Oh, mamãe, já vamos jantar porque eu estou com muita fome. Já, querida. Eu vou pedir a Dolores pra ir esquentando o jantar. Enquanto isso, eu vou para o escritório trabalhar. Quando a comida estiver pronta e forem servir, me avise. Tá, meu amor. Elisa, foi você que deixou essas portas abertas? Não, mamãe. Deve ter sido a Dolores. Então você tem que dizer a Dolores pra ela fechar. Eu vou avisar que a gente quer jantar. Tá, eu vou fechar as portas. Posso te ajudar? Ah, não, meu amor. Obrigada. Por que não vai lá na cozinha dizer pra Dolores que a gente quer jantar? E aí você ajuda ela a colocar a mesa. Tá, mamãe. Espera, já chegaram. O quê? Mas, mas... Eles chegaram, o Augusto e o Estefânia já chegaram. A luz tá acesa, abre o escritório, tá vendo? Mas o que vamos dizer a eles? Temos que dar uma explicação por que você estaria aqui. Não, não, não. Não, não, não se preocupe. Eu tenho um assunto pra resolver com o Augusto. Que bom. Vamos, vamos. Não espera, Rogério. Eu preciso que você jure de novo, tá? Jure? Jure? Pela vida do seu filho. Jure? Que você vai me levar pra longe daqui. Eu juro. Tá. Vem, meu lindo, vem. E então, minha linda, você pode me ajudar a colocar a mesa enquanto eu vou esquentar o jantar? Pode? Claro, mas me dá um beijo. Te amo. Eu também. Elisa? Oi, oi, Elisa. Nossa, não sabia que tinham voltado da... da missa. O Damião veio? Não, meu amor. Não, não. É que esse senhor estava esperando o seu pai chegar porque ele quer falar de negócios e... E a gente estava lá no jardim esperando ele chegar. Então, o meu pai está no escritório. Tá. Tá, eu vou vê-la. Foi um prazer vê-la, Elisa. Igualmente. Com licença. Toda. Obrigado. O quê? O que está acontecendo aqui? Não, nada. Eu vou fazer umas coisas na cozinha com a Dolores. O que foi? O que está fazendo aqui? Então, você é a amante secreta do Rogério Arano. Mas de onde você tirou essa bobagem, Stefania? Não, olha, Carmen, para. Nem tenta desmentir porque eu acabei de ver. Eu vi você beijando ele no jardim da minha casa. Claro. A Almirinda tinha razão quando dizia que alguém, uma mulher, estava roubando o marido dela, não é? Ah, não. Não, não, vai me desculpar. Mas eu não roubei nada de ninguém, nem roubei o marido da... Não. É claro que não. O Rogério e a Almirinda já tinham terminado aquela relação. Aquela relação já acabou há muito tempo, muito antes dele se apaixonar por mim. Isso não justifica. O Rogério é um homem casado. Tem uma família. Ele não pode se envolver nem com você, nem com ninguém. Por quê? Eu não tenho o direito de ser feliz? Desculpa, mas não posso ser feliz como você, como qualquer outra mulher? Não posso? Você não pode ser feliz às custas da dor dos outros, Carmen. Por que se envolveu com o Rogério? Por que com ele, se existem mil homens que podem te fazer feliz? Isso eu não sei. Eu acho que... Acho que no coração não se manda. Não, não, não começa com essas frases feitas. Tá, então o que você quer que eu diga? Me desculpe, mas eu só... Não sei, não sei. O que está claro é que você é uma ótima atriz. Como você é boa em fingir. Nos enganou direitinho com essa história de que o Rogério era seu inimigo e que o odiava. Ai, Carmen. Eu não consigo acreditar. Mas você sabe o que mais me surpreende e o que mais me deixa triste? É que você foi capaz de inventar essa mentira. E falar mal de mim. Você deixou a Almerinda falar de mim, sabendo que a única responsável por isso era você. Por que, hein? Que tipo de irmã é você? Me perdoe, irmã. Me perdoe, por favor. Me perdoe, minha irmã. Eu sou uma covarde. Uma covarde, me perdoe. Por favor, me perdoe, irmã. Eu não sei como o Augusto vai reagir quando souber. O Augusto não precisa ficar sabendo. Como não? Eu tenho que contar pra ele. Não, 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 não diga nada, por favor. Não tem por que você dizer nada, Stefania. Não, não, não conta nada pro Augusto, por favor. Mas ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Vai ser pior. Não. Não, não tem como... Como ele descobrir por que... Porque isso não vai mais acontecer. O que você viu lá fora... Foi uma despedida. Estávamos terminando, o Rogério e eu não podemos continuar com isso. Não vai mais acontecer, eu juro. Eu o amo com todo o meu coração, mas nossa relação acabou. Você jura? Carmen promete pra mim. Me jura que não vai mais procurar ele. Você não pode procurar o Rogério Arango. Em nenhuma circunstância. Eu juro. Eu juro. Pela memória do papai. Do nosso pai, tá? Ai, Carmen, eu me sinto tão mal. Como eu não percebi o que estava acontecendo. Eu podia ter te ajudado a evitar essa dor. Eu não me sinto tão mal. 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 Eu não me sinto tão mal.